Eu tomei, tomei, tomei Vem, vem, vem O Drago tá te esperando Que porra é essa? Cuidado Tá aqui, Cafly, tá aqui, tá aqui Nunca mais esqueci Me lá embaixo, velho Vê se tu rola o teu ponto Um Drago e não deixa eu morrer de novo Vou ruxar logo por baixo Vamos logo por baixo, vou jogar a granada Não, não, não É café com leite, cara Não quero saber Joga esse diário Dá um minuto, a gente ruxa Um minuto ruxa É o do vizinho, mas mesmo assim Tô no meio Olha o tape lá no meio Tá aí? Tá aí alguém? Fala comigo, seu lixo Ó, aqui na porta da base deles Pelo que eu percebi tem... Quem me ajuda aqui não, na esquerda? Ninguém vem É muito bonito, viu? Porra! As costas, as costas, as costas Vocês tão tirando em mim Eu tô com um de life, seu lixo Na esquerda Na esquerda aqui Tem gente lá? Márcio, olha aí, Márcio Não deixa eu morrer não, Márcio Caramba, cara Dragoa, não tô aí, Dragoa Não, relaxa Eu tô olhando embaixo, Dragoa Cacete Tem que olhar embaixo Vim morreu, eu lembro que foi o Les que morreu Vim morreu, Vim morreu Vocês são burros, ninguém vem na esquerda Eu sou sozinho E pra que tu rushou? Pra que tu foi tentar matar o cara? Vim morreu Nós ia camperar, meu amigo A gente tava camperando Tu rushou pra quê? Eu fui pra metade pra pegar o cara lá no meio Ó, ó, ó Eu fui pra metade Olha, Márcio Márcio, olha aí, Márcio Eu fui pra metade pra pegar o cara no meio Vai ficar camperando na base É que vai pegar no meio Mas vocês desde o mandário Camperar, seu lixo Camperar pelo meio, pelo menos Ush Eu vou camperar pelo meio Cobrir o meio Como eu vou camperar pelo meio Tá lá em mimar Vai ter confusão, eu não acordar essa não Teu ping tá 128 Fala de chorar Meu ping é 90, filho Meu ping é 20, tá 60, e aí? Foda-se, soca um pouco Passeu E aí, galera Vamos fazer o ping? Um minuto, um minuto Vem, tape Tu vai pro baixo Tu vai pro baixo? Tu vai pro baixo, é? Não tem quanto você baixa aí, tá? Não tem quanto você baixa aí, tá? Ah, o baixo é no mercado Calfly, tape Calfly e master Vamo, vamo pra aí Vamo ruxar por aí Que eu vou ruxar pra aqui Tem master Vai, 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 vai Pega a cobertura aí Um cobre, um cobre e o outro vai Cadê a granada? Um cobre e o outro vai Eu vou aqui Fica aqui pra cobrir a sua sócia Pronto Não, mas eu sinto que me mata Eu sinto que me mata, velho Tô sem mais, porra Vai, tape Vai, caralho Olha, caralho Cadê vocês, porra Pega, pega esse lixo aí Tá aí embaixo, não? Ei, Finn Corta Corta, corta Ah, eu consegui todo esse aí Foi mal, eu executei Peço um cordão porque morrida agora Eu vi que você tá de hack aí O ACP vai pegar Vai Vamo ruxar a pacota Com o pai lá no meio então Já que vocês querem Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Aí tem dois aí, tem dois aí. Tô sem lá, tô sem lá, tô sem lá, tô sem na mesa. Porra se não, galera, deixa um pouquinho pra mim, ó lá, eu já acordei, oxe. Agora que até foi o que tá. Fácil, já tá saído da sala. Tá saído. Aí, tem um aí, tem um aí. Tem aqui. Tá, já era, gente, ganhou. Vai, rush aí. Vamo, vamo, macho. Vamo papar, vamo papar mesmo de novo. Ah, dancinha na parede, dancinha na parede. Não, sou de parede, não sou dançarino, não sou dançarino. Eu também vou, porra. Opa, ó, rushei pela direita já. Tá tudo na esquina. Caralho. Vamos jogar! Ah, pô, eu ganhei a chocadela. Uau, nós somos victorias! Fá, cara, tá falando como é. Ai, não intro malucu, velho! Fala, cara, doidoshot irmã de ventilação ao bom final. Vou sair negativo... Vai, vai sair. Vai, 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 vai. Sac médio. Mach muita! Ninguém usa uma arma... Fala,不好, mauvais. Basta tudo, papa! E aí não é? Tanto que o maluco tá levo rápido dentro. Cuidado com os equipamentos aí gente. F2, F1. Cuidado mesmo. Pronto e eles vão poder defender, tá ligado? Vai plantar, vamos ruxar, tá ligado? Dois por baixo, dois por cima e um pelo meio Pra ficar cobrindo aquela escadaria, tá ligado? Tepe, eu confio mais em você No caso, vem comigo por cima Vamos, vamos Cuidado, cuidado, cuidado Tira aí, tiro varado É dois por baixo Vamos, 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 Tepe, vamos, Tepe Não vi ninguém ali, tá? Tá aqui não, tá aqui não Ó, eu tô aqui, eu tô aqui atrás, tá? Eles entraram, eles entraram, vem tacar comigo Vem tacar comigo que tu me cobre, junto Ô Dragoa, tem que esperar os caras lá O frango já foi, granada, granada Porra, escadinha aqui, ó Por trás, viu, rapaz Pega atrás, atrás Porra Ó, garoto Eu tô meado, tô meado, tô meado Vem, vem, vem Dragoa, tá te esperando Que porra é essa? Cuidado Tá aqui, Cafly, tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui, Cafly, tá aqui Tá fogo amigo ligado? Cafly, tá aqui As costas do Cafly Garoto, boa, garoto Segura Cadê o trapô? Tá sem arma aqui pra mim também Segura, plata, plata, plata Tá sem arma, cara Cadê a arma, Dan? Tu tá dando soco Eu tô Tá dando soco Olha, eu tô lá Tá dando soco, porra Vamos pro baixo, vamos pro baixo O que, Cafly? Cafly, eu com você com baixo aqui Fica aí, Cafly Eu e você embaixo aí Vocês dois em cima aí Viu, o tape e o nosso amigo Jogando bomba, jogando bomba aqui Tem dois Vamos, vamos, vamos Fica aqui Derrubei, derrubei, derrubei O trabalho é só lá embaixo Fica aqui Desce Vem, 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 vem Tá caindo aqui Tá caindo aqui Tá caindo aqui Tá embaixo, tá embaixo, galera Pega pela escadaria Que vai pegar dois pras costas Pega pela escadaria Que vai pegar dois pras costas Pega a escadaria Que vai pegar dois pras costas Ah, velho Não, tem que ser mais esperto Pelo amor de Deus Porra, tape Foge, 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 foge Foge, pega, pega, pega Tape, eu amo você, Tape Eu amo você, Tape Esse aí vai dar na calma Na calma, na calma, na calma, tape Vai, caralho Vai, vai, ta com o life Um de life, um de life Volta, 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 volta Volta, seu suicida da porra Vocês são filhos da puta, velho Vocês são filhos da puta, porra Não, pô, existe não, pô Eu derrubei dois, porra Lá dentro, ali Vamos, vamos Tem que plantar lá Vamos plantar lá Que eu vou segurar aqui Tudo legal Vão os quatro, os quatro lá Que eu vou segurar aqui Mas não vim lá Tão tacando a T já, espera Tenta levar um aí Eu tô segurando aqui Cuidado aí, cuidado Tá meado, entra meado esse cara Tá meado, tá no fogo Tá pegando fogo ele Cuidado com essa T Boa, garoto Vamos dar devagar aí Vamos lá, vamos lá Que eu tô aqui Tô aqui camperando aqui Pra ver se alguém vai pegar nas costas Caralho, mata esse daí Vai, sai, sai Porra Porra, eu pensava que tinha jeito aqui Peguei Tô com vocês Vem, vem, vem Vai lá, vai lá, vai lá Tá camperando, tá camperando Tá camperando na frente aí, Márcio Márcio, tá aí na frente Vai, vai, Drago Por fora, por fora Porra, Márcio Por fora Por fora Por fora Por fora Por fora Caralho, você mosqueou, meu Eu mosquei, foi mal É porque Eu vi o Franga, tá ligado Eu queria matar por dentro Ali porque Tava mais fácil Tu tá com a bomba Não Não vai tão longe não, Kfly Deixa o cara jogar, né? Você se viu Ah, Kfly Você tem que mover atrás E você lá atrás Não, Kfly Ele não vem atrás, não Ele não vem atrás, Kfly Ele nunca vem atrás Você tem que botar na cabeça É isso Meu, não Vem atrás Ele tem três, velho Ele tem três E eles vão pra lá Eles vão pra lá Certeza Eles vão pra lá Tome 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 lá Tomei 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 Vamos pro trás Vamos pro trás Vamos pro trás, macho Vem comigo, macho Come, macho Me matei na T Oh, oh, oh Bora, macho Pro trás Por trás Ele tá ali, não A honra, velho E pra aqui também Vocês não escutaram, velho Oh, velho Por favor Era só segurar, caralho Vocês conseguiram Segurar o quê? 10 cara com 10 AT? Não, velho Aqui, aqui, embaixo Nas coxas Vamos pelo meio Vamos pelo meio aqui Eu já perdi já Foi dois ganhos A batida aí Eu... É, pô Vocês tem que se ligar, pô Vocês tem que ser mais espertos Pelo amor de Deus, velho É, meu, pô Estão bem Estão veram algo Vocês foram pra base Os caras fazem o quê? Eu não sei Marcha Salva Salva rápido Salva Tá, tá, tá Dá não, dá não Tá não Foge, foge, foge E pra onde? Nas costas, nas costas Tem pra onde fugir Eu falei Vocês têm que se ligar, pô Meu, os caras estavam Estão ficando com a granada Pelo amor de Deus Vocês têm que se ligar, pô Vocês têm cobertura Tem que ir por baixo, eles já estão morrendo Mas vocês não conseguem Segurar os caras, pô Fica aí Baixa aqui Se ele já viu que você está com uma bomba Tepe, não sobe comigo não, Tepe Vamos, vamos, vamos pular, vamos pular Vamos pular Aqui, ó Por trás Volta todo mundo Tepe, é indo, fica aí Vamos plantar aqui, Tepe Alguém tá me cobrindo não, por favor Tá me cobrindo não, alguém não Não, não Tem que cobrir Venha comigo, vocês Escutem o que eu tô falando O escarrado tá tudo aí, pô Não vai ter nada aí não, pô Caralho, o que é isso? Eu tô miado, pera Tô miado É Caralho, não, 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 não Não fui eu que eu puxei não É, não fui eu que eu puxei não É, não foi eu que eu puxei não Olha que foi Você russou aí, eu queria dar cover Foi você que apareceu aí Cola minhas costas, minhas costas Boa, garoto Cobre minhas costas Cobre minhas costas Escadinha, né escada Não é pra não ruxar, meu Eu tava com pouca vida Você foi alvejado Pelo um cara que você não cobriu direito Você não pegou cobertura decentemente Ô, o cabeça eu tô falando que não era pra você ruxar, meu Eu fui querer te dar cover, eu caí direto Eu não mandei você me dar cover Eu mandei você me dar cover Mandou Tão aqui, tão aqui, tão aqui na B Na A Vai lá, caralho Vocês tão lá, porra Não tem ninguém comigo, porra É, eu tô vendo esses cabeção aqui Roda, né Olha lá, entra aí Caralho, gente, meu O que vocês tão fazendo aí, porra Meu Deus, os caras tão aqui Eu tô falando a meia hora Não dá, pô Vocês são muito burro Vocês são a desgraça na terra 1 barra 6, velho